O ministro determinou para ter um ponto final e acabar o quanto antes, mas isso vai ter um grande custo e ele está disposto a ter esse custo para que seja interrompido com a caçada aos fugitivos que vai contar com o famoso cães de Santo Humberto. Com o faro aguçadíssimo, os cães serão usados pelas forças policiais para se aproximar dos fugitivos, Davidson e Rogério. Considerado um dos melhores cães de caça do planeta, são a mais nova arma para a força de segurança seguirem no rastro dos fugitivos da Penitenciária Federal em Mossoró. Conhecido como os cães de Santo Humberto, os animais são originais da Inglaterra e da Bélgica, criados no convento de Santo Humberto. Os cachorros são considerados os melhores farejadores do mundo. Muito utilizado pela realeza britânica nas famosas caçadas à raposa, os cães são especialistas em encontrar trufas e cogumelos específicos que crescem dentro da floresta e embaixo da terra, ao redor das árvores. Com o faro aguçadíssimo, os animais serão usados pelas forças policiais para se aproximarem dos fugitivos. A Secretaria Nacional de Polícias Penais requisitou reforço na matilha de cães farejadores usados para localizar rastros de Debison e também de Rogério. Os cães, além de quatro policiais penais de São Paulo, vão encorpar o efetivo das equipes que estão no encalço dos dois fugitivos. Forças de segurança deverão ampliar a área de busca na zona rural de Barauna, no Rio Grande do Norte, e tentar encurralar os criminosos que, segundo a polícia, estão cansados e muito machucados. Os policiais têm usado trapos de camisas encontradas na mata para agonçar o faro dos animais, fazendo aquele treinamento para o cão sentir o cheiro dos foragidos. A peça de roupa seria um dos fugitivos que foi abandonada em uma área de mata fechada. Já contam aí duas peças de roupa que foram encontradas. Nesta semana, a Polícia Federal divulgou simulações que mostram possíveis disfarces dos foragidos. O papiloscopista do Setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Criminalística, INI, da Polícia Federal em Brasília, fizeram projeções de crescimento de cabelo e barba, bem como o uso de disfarces. Com as imagens, a Polícia Federal espera que a população ajude no fornecimento de informações sobre os foragidos. Além disso, há uma recompensa para quem der detalhes sobre o paradeiro dos criminosos, mas lembrando que tem que ter a captura. E com todo o aval, com todo o respaldo do Presidente da República, o ministro está utilizando todos os mecanismos que pode. E informou também que todo gasto, ele é bem pago quando se trata em recapturar principalmente uma questão de um foragido da Penitenciária de Segurança Máxima, que desde 2006, ninguém nunca conseguiu fugir. E foi a primeira vez, e olha só que coincidência, logo quando ele se aposenta do Superior Tribunal Federal e vai para o Ministério da Justiça, logo na entrada, recebe esse presente, que aí realmente ele vai ter que trabalhar, se desdobrar, para realizar a captura, para que seja talvez uma questão de honra. Mas ainda assim, contudo, o Presidente da República disse que tem que acabar com essa operação e até o próprio Presidente acredita que os foragidos não estão mais nas redondezas e já fugiu há muito tempo, pois tudo isso pode ter sido uma jogada de ficar oito dias no sítio, enquanto todos estavam buscando os foragidos naquela região, eles poderiam estar bem longe. Também o ex-secretário informou que ele em marcha, ele deu a opinião dele em uma entrevista que possivelmente os foragidos podem ter entrado debaixo das frutas, dentro de um caminhão, pagam um valor muito alto, ou até mesmo o próprio grupo deles, a facção, deu esse caminhão para que entrasse, depois saísse, e assim os foragidos não estavam mais lá, e seria ali um gasto muito alto para capturar dois foragidos, enquanto os policiais estão dentro da mata, mais de 600 policiais envolvidos, a rua, os bairros, as cidades onde esses policiais são lotados ficam ali vulneráveis, dando prioridade para dois foragidos, enquanto tem um país inteiro precisando da polícia. E é um gasto muito alto realmente, mas tudo indica que ele só vai cessar quando capturar. Inclusive também na entrevista à coletiva de imprensa, ele informou que caso não tenha por um determinado tempo vestígios, ele vai abrir mão e vai suspender, abortar a missão. Mas ainda assim, já foi apresentado, os cães vira-láteis conseguiram identificar os foragidos, depois teve mais uma testemunha, então isso tudo faz com que ele continue essa caçada e ele informa que vai capturá-lo sim.